Hoje, terça-feira de 8 de outubro, Vênus e Marte flertam no céu e nós aqui na Terra. Vênus e Escorpião fazendo um par com Marte em câncer. Apimentar as relações, atrair irresistivelmente quem desejamos e sermos atraídos, igualmente, irresistivelmente, por quem nos deseja, desempatar histórias em cima do muro é missão para a dupla mais erótica do céu. Afim de alguém que não está caindo na sua rede, tente hoje. Se não rolar, se não der liga com essa dupla operando no céu, não é a pessoa, não tem liga, não dá match. Marque um date. Não é demais. Marque hoje. E desmarque tudo se aparecer um date bacana. Dê um empurrãozinho em que você sente que é afim de você, mas está se mostrando assim meio reticente, meio tímido, meio desencorajado. Aporte todas as suas armas de sedução. Hoje, estarão disponíveis e afloradas. Nos negócios, tome iniciativa e arrisque uma proposta. Faça uma proposta. Ou dê uma cutucada para dar uma acelerada em um assunto de negócios que te interesse. Transações aqui são fechadas com mais agilidade e rapidez. Portanto, encurte os trâmites e facilite os processos. Proponha você as condições, valores, prazos, forma de pagamento. Entregue tudo pronto, porque esse ciclo favorece quem se adianta e toma a frente. E faz a proposta. Põe as condições da proposta. Elas virão nas condições que você oferecer ou definir. Operações que vêm se arrastando por semanas são fechadas hoje. Sem mais impasses, recuos ou revisões. É um ciclo de decisões com benefícios e ganhos imediatos. E de aquisições certeiras. Não tem erro e nem tem porquê esperar oportunidades melhores. A melhor é a que se apresentar hoje. O que se apresentar hoje?